A CIDADE NO BRASIL Comecem! Os troianos rumam para a vitória. A CIDADE NO BRASIL E aí Aaaaaaaaaaah! Noooooooooooooooooooooooooooooooo! Ainda não vou embora. Tchau, tchau. Tchau. Vingador. Exilado. Sequência de mortes. Volte para a arena. Vingador. 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 Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Exilado. Exilado. Distribua castigo. Exilado. Exilado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Resta um minuto. Resta um trinta segundos. Resta um minuto. Nosso império não vai tolerar o fracasso.